Oi, que a graça e a paz de Jesus esteja com você, hoje eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, no capítulo 20. Um desses dias, quando Jesus ensinava o povo no templo e anunciava o Evangelho, sobrevieram os principais sacerdotes e os escribas com os anciãos, e falaram-se desse modo, diz-nos com que autoridades fazes tu estas coisas, ou quem é que deu esta autoridade, respondeu ele, eu também vos farei uma pergunta, dizei-me pois, o batismo de João era do céu ou dos homens, ao que eles arrasoaram entre si, se disseram do céu, ele dirá, por que não o crestes? Mas se disseram dos homens, todo o povo nos apedrejará, pois está convencido de que João era profeta. Respondeu-lhe, pois, que não sabiam de onde era. Respondeu-lhe, Jesus, nem eu vos digo com que autoridade faça estas coisas. Começou, então, a dizer ao povo esta parábola. Um homem plantou a vinha, arrendou alguns lavadores e ausentou-se do país por muito tempo. No tempo próprio, mandou um servo aos lavadores para que lhe desse fruto da vinha, mas os lavadores, espancando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. Tornou a mandar outro servo, mas estes espancaram também a este e, afrontando-o, mandaram-no embora de mãos vazias. E mandou ainda um terceiro, mas feriram também a este e lançaram-no fora. Disse, então, o servo da vinha, o que farei? Mandarei o meu filho, meu filho amado, a ele talvez respeitarão. Mas quando os lavadores o viram, azuaram-no entre si, dizendo, este é o herdeiro, matêmolo, para que a herança seja nossa. E lançando-o fora da vinha, o mataram. O que lhes fará, pois, o Senhor da vinha? Virá e destruirá estes lavradores e dará a vinha a outros. Ouvindo ele existir, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus, olhando para eles, disse, pois, o que quer dizer isto que está escrito? A pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta como pedra angular? Todo o que cair sobre esta pedra será despedaçado, mas aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Ainda na mesma hora, os escribas e os principais sacerdotes, percebendo que contra eles proferiram esta parábola, procuraram deitar-lhes as mãos, mas temeram o povo. E aguardando a oportunidade, mandaram espias, os quais se fingiam justos, para o apanharem em alguma palavra e o entregarem à jurisdição e à autoridade do governador. Estes, pois, o interrogaram, dizendo, mestre, sabemos que falas e ensinas retamente, e que não consideras a aparência da pessoa, mas ensinas segundo a verdade e o caminho de Deus. É-nos lícito dar o tributo a César ou não? Mas Jesus, percebendo a astúcia deles, disse-lhes, mostrai-me um denário, mostrai-me que um denário, de quem é a imagem e inscrição que ele tem, responderam, de César. Disse-lhes, então, dai, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E não puderam, apanharam em palavra alguma diante do povo e, admirados da sua resposta, calaram-se. Chegaram, então, alguns de os saduseiros que disseram, não haver ressurreição, que dizem, não haver ressurreição. Perguntaram, mestre, Moisés nos deixou escrito que se morrer alguém tendo mulher, mas não tendo filhos, o irmão dele casa com a viúva e suscite da descendência seu irmão. Havia, pois, sete irmãos. O primeiro casou-se e morreu sem filhos. Então, o segundo, depois o terceiro, casou-se e morreu sem filhos. Então, todos os sete morreram sem deixar filhos. Depois morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual deles ela será esposa? Pois os sete, por esposa, a tiveram. Respondeu-lhe Jesus. Os filhos deste mundo casam, se dão sem casamentos. Mas os que são julgados dignos de alcançar o mundo vindouro e a ressurreição dentre os mortos, nem se casam, nem se dão em casamento. Porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição. Mas que os mortos hão de ressurgir, o próprio Moisés mostrou na passagem a respeito da Sassa, quando chama o Senhor Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Ora, Ele não é Deus dos mortos, mas de vivos, porque para Ele todos vivem. Responderam alguns dos escribidos. Mestre, disseste bem. Não ousavam, pois, perguntar-lhe mais coisa alguma. Jesus, porém, lhe perguntou como dizem que o Cristo é filho de Davi. Pois o próprio Davi diz no livro dos Salmos, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por esse cabelo dos teus pés. Logo, Davi lhe chama Senhor, como, pois, é ele seu filho? Enquanto todo o povo ouvia, disse Jesus aos seus discípulos, guardai-vos dos escribas, que querem andar com vestes compridas e gostam das saudações nas praças, dos primeiros assentos nas sinagogas e dos primeiros lugares nos banquetes, que devoram as casas das viúvas, fazendo por pretexto longas orações. Estes hão de receber maior condenação. Jesus é aquele que disse que nenhuma condenação há para os que nele creem, pois já passaram da morte para a vida. E ele diz mais, eis que vos dou a vida eterna, e ninguém tirará você das minhas mãos. Meu Pai foi que deu vocês a mim, e ninguém pode tirá-las da mão do meu Pai. E ele conclui, dizendo, eu e o Pai somos um. Eis que vos dou o meu Espírito, o Espírito Santo é Deus em nós, é Deus vivendo em nós, naquele que crê, naquele que tem a convicção do perdão dos pecados e da vida eterna, aquele que sabe que verá o Senhor, porque será igual a Ele na ressurreição dos mortos, terá um corpo glorioso, igual ao de Jesus. Beijo para vocês.